Trago no meu peito tanta solidão Sonhos de um amor chocados pelo chão Falam do vazio do meu sentimento O que me deprime é tanta confusão Em cada pedaço do meu coração Você vive dentro do meu pensamento Por ti, por ti, por ti Eu larguei de tudo sem olhar pra trás Apostei na vida e te deixei ganhar Te quero Você vive em minha cabeça Te esqueço Mas cada minuto eu te lembro Te amo Sinto que não tem mais remédio Te quero, te esqueço Te amo de novo Te quero Você vive em minha cabeça Te esqueço Mas cada minuto eu te lembro Te amo Sinto que não tem mais remédio Te quero, te esqueço Te amo de novo Desde que você se foi e não voltou Eu fiquei perdido, já não sei quem sou Triste sem ninguém Triste sem ninguém Triste sem ninguém vivendo no passado Você foi além da imaginação Você foi além da imaginação Triste sem ninguém Te esqueço Você vive em minha cabeça Te esqueço Mas cada minuto eu te lembro Te amo Sinto que não tem mais remédio Te quero, te esqueço Te esqueço De novo Te quero Você vive em minha cabeça Te esqueço Mas cada minuto eu te lembro Te amo Sinto que não tem mais remédio Te quero, te esqueço Te amo 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 Te quero Te quero Você vive em minha cabeça Te esqueço Te amo Mas cada minuto eu te lembro Te amo Sinto que não tem mais remédio Te quero, te esqueço Te amo De novo Te amo Te amo Você vive em minha cabeça Te esqueço Mas cada minuto eu te lembro Te amo Sinto que não tem mais remédio Te quero, te esqueço Te amo De novo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Tchau, tchau.